Na nossa, nessa família, a nossa guia, com todo o respeito, com todo o respeito, sim, só canta, Império Serrano! Viver, e não ter a vergonha de ser feliz, cantar, e cantar, e cantar, a beleza de ser uma terra preta, eu sei, que a vida devia ser, deverá e será, mas isso não impede que a minha vida é bonita, é bonita e é bonita. Viver, e não ter a vergonha de ser feliz, cantar, e cantar, e cantar, a beleza de ser uma terra preta, eu sei, que a vida devia ser, deverá e será, mas isso não impede que a minha vida é bonita, é bonita e é bonita. E a vida, e a vida, e a vida o que é de galar, meu irmão, ela é a machidade no coração, ela é uma doce ilusão. Mas se a vida, ela é maravilhosa ou é sofrimento, ela é alegria ou lamento, porque é o que é meu irmão, há quem fale que a vida é da gente, é o nada no mundo, é uma dor, é um tempo e nem dá um segundo, há quem fale que é um indivíduo que escreve o futuro, é o sonho do criador, uma tipo de referência de amor, você diz que é luta e prazer, Ele diz que a vida é viver, ela diz que melhor é morrer, pois a amada não é, e o febre é sofrer, eu só sei que confio na moça e na moça, eu ponho a força e na fé, como nós que fazemos a vida, ao puder ou puder ou quiser, sempre desejada, por mais que esteja errada, ninguém quer a morte, só saúde e sorte, e a perdo da volta, E a cabeça agita, fica com a beleza, a resposta das crianças, é linda, é bonita e é bonita, viver, e não ter a vergonha de ser feliz, cantar, 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 a beleza de ser um eterno, eu sei, E a vida devia ser, né, muito triste, é bonita e é bonita, é bonita, eu sei, é bonita e não ter a vergonha de ser feliz, cantar, 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 a beleza de ser um eterno, eu sei, E a vida devia ser, é menor e será, mas isso não impede que ela é vida É bonita, é bonita e é bonita E a vida, e a filosofia é de caladeira e sal Ela é a latidade do coração, ela é uma doce ilusão Mas se a vida, ela é maravilhita ou é sofrimento Ela é alegria ou amendo, porque é o que é alegria Há quem fale que a vida da gente é um nadador É o ator que é um cão, que nem dá um segundo Há quem fale que é um divino, destrego profundo É o soco do criador, numa atitude que é perda de amor Você diz que é amor de prazer, ele diz que a vida é divina Ela diz que melhor é correr, pois a vida não é e o grande é sofrer Eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda a força da fé Somos nós e fazemos a vida, vamos ter o poder ou quiser Sempre necessitada Mas que espetada E quem quer amor-se Só saúde e sorte Que a perda morra Que a cabeça agita Vem com a pureza das respostas das crianças É bonita, é bonita e é bonita Vem com a perda vergonha de ser feliz Cantar, cantar, cantar A beleza do céu é ter a fé Ó meu Deus Vem com a perda vergonha de ser feliz Mas isso não entende que ela é vida É bonita, é bonita e é bonita Vem com a perda vergonha de ser feliz Cantar, cantar, cantar A beleza do céu é ter a fé Ó meu Deus Vem com a perda vergonha de ser feliz Vem com a perda vergonha de ser feliz Mas isso não impede que ela é vida É bonita, é bonita e é bonita E minha vida Vem com a perda vergonha de ser feliz Ela é a vida Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão Mas se a vida Ela é a batida Eu sei o que eu faço Ela é a batida doente Ela é a batida doente O que é? O que é? Diz que eu tenho A quem fale Que a vida da gente é um nada do mundo É uma dor de ser feliz Que nem dá um segundo Há quem fale que é um indivíduo Mistério profundo É o soco do Criador Numa atitude repleta de amor Você diz que é um de prazer E diz que a vida é vivi Ela diz que melhor é correr, cozar Mas ela não é que o resto é sorrer Só que nós fazemos a vida Só que nós fazemos a vida Como que ela puder, eu quiser Ser infelizada Por mais que especificada E quem quer a morte E quem quer a morte Só alegria Só saúde e sorte E a mão da bola E a cabeça agita E com a pureza das respostas das crianças É bonita É bonita e é bonita Vê E não ter a vergonha de ser feliz Vamos cantar E 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 a beleza Devia ser bem melhor E será Mas isso não impede Que a vida é bonita É bonita É bonita e é bonita É bonita É bonita e é bonita É bonita É bonita e é bonita Que show Império Serrano É bonita e é bonita É bonita e é bonita